E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu tô aqui com duas presenças ilustres, Pedro Valle da PacMusic, Pablo Bezerra. Tudo bom, gente? Tudo bom, Peixe. Tô aqui em São Paulo pra realizar o evento Music Summit, que nesse momento que você tá assistindo esse vídeo já foi realizado. E aqui no canal vai ter outros conteúdos aqui sobre o evento, vai ter também a minha palestra e também conteúdos a mais que a gente vai soltar de surpresa com relação a esse evento. Agora, a gente tá aqui hoje pra conhecer um pouco do trabalho dos dois, um pouco do trabalho da PacMusic, que é uma incubadora musical. Se você não faz a menor ideia do que é isso, fica tranquilo, que nesse vídeo aqui você vai descobrir exatamente como isso funciona e por que isso é tão necessário. Primeiramente, eu queria agradecer aqui ao Pedro por aceitar de primeira mão participar do Music Summit, também aceitar aqui o convite que eu, na verdade, pedi pra estar aqui conversando com eles e ir trocando essa ideia, gravar esse conteúdo pra vocês. Muito obrigado pra você, muito obrigado aí também pro Pablo que tá aqui comigo. Seguinte, cara, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é como é que surgiu o trabalho da PacMusic e logo em seguida também eu quero saber como é que funciona. Mas agora, nada mais importante do que saber a história da PacMusic e como é que tudo começou. Bom, a gente, na realidade, tá há três anos como empresa e a PacMusic, na realidade, ela veio com formato de agência no começo e a gente conseguia dar resultado pros artistas, tinha um trabalho muito focado em dar visibilidade e números pra esses artistas, né? Então, chegou num momento que a gente conseguia dar resultado, mas todo o resto, que era o lado empresarial, o lado jurídico, o lado financeiro, o lado comercial, o lado contábil, o artista ainda tinha muita dúvida, ele às vezes tinha demanda, ele tinha pessoas querendo contratar ele, tinha pessoas atrás dele, só que ele não sabia nada. como que eu vou abrir uma empresa, como que eu faço um contrato, como que eu faço um processo comercial, um funil de vendas. E foi aí que a gente se juntou com uma aceleradora, que até então ela tava se formando ainda e isso foi o embrião da PacMusic. A gente se constituiu, no final do ano passado, a gente abriu nosso processo seletivo a público, né? Então, até então a gente trabalhava de maneira fechada e foi duas coisas históricas que aconteceu, Lucas, na PacMusic esse ano e no final do ano passado, que além disso, fora abrir o processo seletivo, se constituiu como uma organização sempre educativa, uma organização da sociedade civil, tá? Isso muda muito a nossa maneira de trabalhar, porque o objetivo é muito mais do que só trabalhar na visibilidade, é trabalhar dando suporte estrutural e organizacional pra esses negócios. A gente, num primeiro momento, ajuda na modalidade de negócios e, num segundo momento, a gente impressa a nossa infraestrutura por três anos, né? E é mais ou menos isso. De repente o Pablo pode completar um pouquinho. Como é que funciona o processo? Como é que funciona esse processo e depois, desde a parte que o artista começa, se inscreve, faz a pré-seleção e tudo mais, e até durante o trabalho? Como é que é feito isso? Isso. Como o Pedro falou e você reforçou, né, Lucas? Essa questão de o artista se compreender como empresa e saber que, após lançar um material, aquilo tem que ter uma continuidade, tem que fazer sentido dentro de um planejamento estratégico, isso é super importante. Então, assim, hoje a gente trabalha com lançamentos e, especialmente, no mercado musical hoje, trabalhando com singles, com EPs, a gente tá vendo esses lançamentos vindo com cada vez mais volume, né? Então, ao invés de trabalhar com um CD hoje e daqui dois anos, pensar em um outro trabalho, um outro lançamento, a gente tá com muita velocidade de lançamentos. Então, é super importante que a gente coloque tudo isso dentro de um contexto de um planejamento. De, olha, aqui eu vou gastar tanto em tal período, lá na frente eu vou precisar gastar mais tanto, preciso de tal tipo de profissional nesse momento, naquele momento de um outro tipo. Então, assim, todo esse contexto, ele é super importante. E aí, aqui na Pack Music, por que a gente trabalha com esse contexto de incubadora? Porque, justamente, é essa a ideia da gente trabalhar esse todo, né? Seja num primeiro momento, e aí, respondendo a tua pergunta, a gente inicia com um processo de seleção pra pré-incubação, que aí é um processo onde a gente, durante três meses, a gente faz um trabalho de modelagem desse negócio. Então, a gente começa entendendo qual é a personalidade da marca desse artista, como é que isso se relaciona com a identidade dele, né? Porque não adianta a gente tentar modelar algo que não seja fiel a quem você é como artista, né? Então, a gente inicia nessa etapa do branding artístico, né? Em seguida, a gente parte pra uma questão de interesse de mercado, como entender quem é esse público, onde ele está, como que ele consome conteúdo, não só música, mas tudo aquilo que o artista pode aproveitar pra também ter outros subprodutos, né? Entender que a música, ela é, lógico, é palco, é áudio, né? É CD, é enfim, mas ela também é muito mais. E isso gera uma infinidade de subprodutos possíveis, então, a gente começa a compreender isso. Maneiras de monetizar a própria carreira. Exatamente, não só com a música tradicional, vamos dizer assim, mas entendendo que o cara pode fazer trilha sonora, o cara pode fazer, enfim, presença VIP em algum lugar, que o público dele se conecte, enfim. Então, existe uma gama de possibilidades, a gente vai descobrindo isso junto com o artista, ao conhecer melhor o público dele, né? E, ao final, a gente faz um plano de negócios, pensando justamente nesse período de início, especialmente, de uma jornada. Mesmo que o artista não esteja no início de carreira, né? Mas no início de uma jornada aí de reposicionamento, como a gente recebe aqui também, às vezes, artistas com mais tempo de estrada, mas que estão precisando se reposicionar e tal. Então, a gente pensa em cinco anos. Então, em cinco anos, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou lançar? Que tipo de fonte de receita que eu vou trabalhar? Que tipo de profissional de equipe eu vou precisar construir? E tudo mais. Uma vez, a gente terminando esses três meses, a gente tem o segundo momento, que é a incubação, que é, como o Pedro falou, a gente tem o empréstimo da nossa estrutura para que o artista consiga ter todos os departamentos empresariais dentro de uma estrutura rateada. Então, a gente vai estar aí fazendo conexão entre os artistas que vão estar dentro da incubadora, vai estar trazendo também oportunidades para eles, junto aos nossos parceiros, né? Então, uma empresa que apoie, uma empresa, por exemplo, importadora de instrumentos, ou um selo, uma gravadora que apoia a incubadora, torna-se uma oportunidade de network para os artistas incubados. E, enfim, a gente também tem vários planos aí para frente também, voltado para a área educacional, né? Enfim, para outros planos aí que estão dentro desse universo das aceleradoras, das incubadoras, que vem muito desse mercado de startup, que é uma coisa que a gente tem muita afinidade, a gente olha bastante. E o mais legal é que vocês foram um dos pioneiros nessa área. Então, cara, isso é muito legal. Para finalizar aqui, eu queria saber, durante o processo de incubação, eu tenho certeza que vocês pegam muitos artistas no ponto A, o trabalho de vocês é levar ele para o ponto B. Quando vocês estão lá, pegando o artista no ponto A, quais são os principais erros e quais são as coisas que todos eles têm dificuldade, quais são os pontos que todos eles, a maioria deles praticamente erram? Quem é que pode sapecar o primeiro ponto? Bate bola aí, uma opinião de cada um. Vamos lá. Bom, eu acho que assim, na minha opinião, a maioria dos problemas saem da essência dele, da estética dele, da personalidade dele. Às vezes, ele vai muito com o que o mercado está pedindo. Só que o que o mercado está pedindo hoje, daqui a três anos, ou um ano, e quando ele vai se constituir, já não vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem um processo que é super inovador no mercado, a gente tem um software de modelagem de negócio que a gente criou, e nesse software a gente utiliza uma metodologia de comunicação autêntica. Tudo o que você for colocar nos seus pontos de contato, que a gente chama, que é só música, só videoclipes, só discurso, todos os lugares que você se aproxima com o seu público. Tem que ter uma autenticidade no seu trabalho que vai fazer isso ser coerente. Então, muitas vezes a gente pensa no mercado, o que está fazendo sucesso hoje. Mas, na realidade, a gente precisa pensar no que o mercado vai precisar daqui a cinco anos, daqui a dez anos. E a gente começar a conduzir o público que está nesse lugar hoje para aquele outro lugar. E isso vai fazer você ser muito próximo de um artista com mais visibilidade e com mais receita. Aqui também, fora a energia do artista, a gente está pelo negócio. A gente precisa ter uma empresa que gere receita. É interessante que muitos dos artistas tentam apostar muito no momento aqui e não percebem que, se ele quer fazer sucesso daqui a dois anos, ele não pode começar com o que está fazendo sucesso hoje, focar naquilo. Porque o que vai fazer sucesso hoje, já está acontecendo. Daqui a dois anos pode não estar mais rolando. Então, o cara aprendeu a fazer aquilo muito bem feito, só que daqui a dois anos o cara já está totalmente ultrapassado. Então, o cara que busca mais a criatividade, eu acho que tem muito mais chances de alcançar. É por isso que a gente foca muito, Lucas, nessa questão da essência. Dentro desse processo da gente, o cuidado que a gente tem ao construir esse branding artístico é muito grande, porque só assim que a gente vai conseguir responder essa pergunta, o que vai estar acontecendo daqui a cinco, dez anos. Porque a gente só consegue se projetar dentro de cinco, dez anos se a gente for fiel ao que a gente é. Então, assim, não dá para a gente fazer um exercício de futurologia vazio de, ah, não, teve um ciclo assim, então talvez no próximo ciclo vai ser essa. Cara, se você no próximo ciclo, o que vem depois não for autêntico o que você é, você nunca vai conseguir se vender. É aquela velha história, de verdade vende. Então, assim, é super importante esse foco que a gente dá por conta disso, porque só assim que a gente vai conseguir prever o que vai rolar lá na frente. E aí eu acho que complementando, é muito delicado cuidar dessa questão da pressa. É um clichê dentro do nosso mercado, mas assim, é um clichê porque é verdade. A pressa dentro dos artistas é, assim, é muito comum. Então, muitas vezes chega o pessoal aqui e faz, olha, eu quero fazer o trabalho com vocês, entender minha marca, etc. Só que assim, eu já estou com um lançamento marcado para o mês que vem e tal. Cara, não adianta. Se você está querendo conhecer quem é a sua marca e você quer lançar algo daqui a duas semanas, daqui a três semanas, pode ser que quando você se conheça como marca, você vê que esse lançamento não faz sentido. Então, assim, planejar é muito bom, executar é necessário, só que aí a gente tem que ter a paciência para fazer com que essas duas coisas se conversem. Então, acho que são dois pontos que talvez eles se conversam e resumem muito do que é a dificuldade do nosso dia a dia, que é de fazer realmente os artistas entenderem que precisam olhar um pouco para dentro de si, antes de mais nada, antes de tentar copiar aquilo ou emular aquilo que está dentro, que está dando certo. Eu, como eu trabalho com consultoria, a gente estava até conversando aqui, é complicado que às vezes o artista, ele faz tanta coisa errada que o primeiro passo que tem que fazer é ir lá e apagar ou limpar tudo o que ele fez de errado antes para depois começar a dar um tempo para entender o que tem que fazer, para depois começar a fazer algo novo. Então, é realmente essa pressa de ir fazendo, 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 sem antes sentar, analisar o que tem que ser feito, cara, gera muito prejuízo, porque além do artista ele não conquistar, ele perde autoridade, perde muita coisa fazendo negócio mal feito. Cara, gente, muito obrigado, valeu Pedrão, valeu Pablo, valeu Pablo, cara. Cara, dá um recado aí para o pessoal conhecer a PacMusic, vou deixar com o Pedro, como é que o cara faz para conhecer a PacMusic aqui e saber mais sobre vocês. É, então, na realidade, o início de tudo é sempre um processo seletivo, que a gente abre duas vezes ao ano, tá, e esse processo seletivo o artista consegue se inscrever no nosso próprio site, ele tem uma aba lá, processo de pré-incubação. para você entrar para a incubação, é um pré-requisito que você tenha passado pela nossa modelagem de negócio, por quê? Existem vários facilitadores, vários consultores que vão acompanhar o artista nesse processo de três meses, que dentro de uma metodologia, a gente coloca esse artista no mercado e depois que ele estiver gerando receita com a nossa, com a nossa modelagem, a gente chama ele para a incubação. Então, sempre o começo de tudo é ele participar do processo seletivo, ele se inscrever, independente do tamanho dele, tá, Lucas? Se ele está começando hoje com uma ideia, ou ele é um artista de 30, 20 anos, que já aconteceu, inclusive, e quer se reposicionar, ele pode participar desse processo, tá, ele é válido para ambos os cenários de artistas, né? Legal, então, cara, acessa o site pacmusic.com.br pacmusic.com.br Recados finais, considerações? Bom, pessoal, é super importante, então, a gente tentar sempre ser o mais autêntico possível, então, assim, se você está com aquele som que, putz, eu não consigo achar nada que está tocando na rádio, que tem a ver comigo, às vezes, é uma coisa que dá medo ao pessoal acreditar no seu próprio potencial, na sua própria linguagem, cara, a sua linguagem, se bem trabalhada, ela é um tesouro, assim, realmente enorme que você tem que realmente acreditar, encontrar as pessoas que compreendam essa linguagem também é super importante, então, músicos, produtores musicais, designers, enfim, todo mundo tem que compreender essa tua linguagem para poder fazer com que ela realmente chegue ao público da melhor forma, né? Então, por isso que a gente fala, e até lá no Music Summit é o tema que a gente vai estar tratando, essa questão do branding artístico mesmo, porque é o início de tudo, a gente acredita que realmente uma marca forte, ela conduz um negócio forte, então, é super importante pensar e acreditar realmente nas suas características, nas suas realmente habilidades para poder estar seguindo no mercado. É isso aí, obrigado gente, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, acessa lá pacnews.com.br e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito que vem mais entrevistas e conteúdos por aí. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho